Tem bastante gente pedindo aqui no chat qual que é o nosso grau de parentesco. Daí eu vou tomar a liberdade de falar de como que a gente fechou e começou o nosso programa aqui. Então, na verdade, assim, ó, eu e o Pedro, nós somos primos, tá? Nós somos primos, sempre fomos, assim, mas a gente se afastou por muito tempo. A gente brincava, desde criança, a gente era praticamente irmão, assim. A gente brincava com nossos queridos pampas gaúchos, sempre juntos. E a gente teve uma briga muito feia quando a gente era mais novo, assim, e a gente demorou muito tempo para... É, mais piazinho. E a gente demorou muito tempo para a gente voltar a se falar, tá? A gente brincava de cabo de rola. É uma brincadeira que eu e o Pedro criamos mesmo. Cabo de rola, lembra? Cabo de rola que a gente brincava? Uma brincadeira que a gente brincava quando nós tínhamos... Nós era novo, assim, né? Aí é uma brincadeira que ela é assim, ó, um segura a rola do outro... Eu não me lembro. E daí, aquele que tiver uma ereção, primeiro perde. E, cara, dava muita briga, porque... Na verdade, assim, eu ficava muito triste porque eu perdia sempre, sabe? Eu sofria, eu sempre perdia. Nunca ganhei um cabo de rola. Daí eu comecei... Por que eu perco sempre, né? Por que ele sempre ganha? Aí até que um dia eu percebi que, tipo assim, eu perdia... Porque ao invés de eu sair nas seis e meia já pra baixo... Eu, quando via ele tirando a calça, eu já subia pra umas seis e quarenta, assim... Mais ou menos seis e quarenta e cinco. Então, eu já começava... O ângulo, já subiu o ângulo. É, o ângulo já subia. Eu já começava um pé atrás. Eu começava atrasado. Então, quando eu começava a brincadeira, eu já tava perdendo. E daí, pô, eu falei... Caralho, eu tô perdendo sempre isso aqui. O que que eu fiz? Eu comecei a roubar. Eu comecei a usar óculos escuros. Daí, o que que eu fazia? Colocava óculos escuros e eu ia de olho fechado. Ele não via que eu tava de olho fechado e eu ia de olho fechado. Chegava lá e daí eu começava no mesmo patamar. E daí, às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. E daí ele falou, caralho, eu dou nada e ele começou a ganhar algumas. Até que um belo dia, né? O Pedro, ele acabou olhando pelo espelho atrás e ele viu que eu tava de olho fechado. E daí, cara, foi, tipo assim, a maior briga que, tipo, a gente já teve na vida. Assim, foi, tipo, terrível, assim. Pô, você tá roubando essa brincadeira nossa. Você, tipo, tentando me passar a perna nessa situação toda. E o Pedro falou... Desse dia em diante, ele falou pra mim que ele só ia falar comigo de novo. Só ia falar comigo de novo. Quando eu conseguisse ganhar o cabo de rola sem roubar. E como forma de protesto, o que que ele falou? O que que eu vou fazer com forma de protesto? Eu vou usar óculos de sol pra todo o resto da minha vida. Eu só vou tirar o óculos de sol quando você começar a ganhar de mim. No cabo de rola. E vocês podem perceber, em todos os programas do Pedro, provavelmente a primeira vez que vocês estão vendo ele sem óculos de sol é hoje. Vocês já viram ele sem óculos de sol em algum outro programa? Porque é a promessa que ele fez lá atrás de toda essa situação aí. Aí, né? Isso é cagado. É, então. Aí, o que que aconteceu? Eu cheguei nos meus 30 anos de idade aí. Eu digo que Deus escreve certo por linhas tops, né? Eu cheguei nos 30 anos de idade e junto com a calvície, eu acabei ficando broxa, né? Se tu não fala, a gente não nota. É, então. Eu falei, por que que eu tô ficando broxa? Daí eu entendi que isso era um chamado maior pra que eu conseguisse me reatar com o Pedro, né? E daí eu falei, eu fiquei broxa, falei, cara, eu consigo agora ganhar o cabo de rola, consigo ganhar do Pedro no cabo de rola sem roubar. E aí, aconteceu a aproximação? Aconteceu a aproximação. Daí eu cheguei pro Pedro, Pedro, seguinte, eu consigo ganhar de você no cabo de rola agora sem roubar. Chamei ele e tal, ele veio, participei do cabo, fizemos o cabo de rola. Eu caí num golpe, né? Caí num golpe. Na verdade, eu não sabia que tava broxa. É, mas pô, e o final tá aqui, tá a gente fazendo um programa, né? O que importa? E daí... Isso é o que importa. É a magia. Cara, eu ganhei dele e daí ele foi... Primeira vez que ele tirou o óculos nos últimos 20 anos. Nunca tinha tirado o óculos. Primeira vez que ele foi tirar o óculos, o sol já tava... Tem as marcas assim, ó. Ele teve que fazer bronzeamento artificial pra cobrir a marca do óculos aqui. Tava tipo a marca do javali ali, ó. Antes mesmo dele tirar o óculos, já tinha lágrima saindo assim no rosto dele assim, ó. Emocionado que a gente ia poder voltar, porque, cara, a gente era muito amigo. Se reatou, né? É, a gente reatou nessa amizade aí. Então, pra quem pergunta se eu e Gui somos parentes, sim, nós somos parentes, mas durante um bom tempo da vida, a maior parte desse tempo, ficamos brigados. Brigados e afastados. Nós somos parentes, próximos, né? Próximos. E é isso aí. E nós vamos indo.